Olá pessoal, hoje estamos aqui no Louis Hot Dog Gourmet, estou aqui com a Luciana e vamos falar um pouquinho desse outro quadro, que é mostrar os lugares legais para visitar aqui em São Carlos. Então vamos falar um pouquinho do Louis, como que surgiu essa ideia de trazer o Hot Dog Gourmet aqui para São Carlos? Bom, meu marido sempre gostou muito de cozinhar, ele sempre teve um dom, nunca estudou nem nada, mas assim, sempre em casa com uma pessoa que estava sempre ali na parte gastronômica, envolvido na parte gastronômica. Comer muito bem. É, e eu sempre, sempre fui muito especial em Hot Dog. Adoro Hot Dog. E aí a gente estava pensando em abrir um negócio, e aí a gente achou que essa seria a pegada, que a gente conseguia unir as duas partes, né? Eu também trabalho com outros negócios, gosto da parte do marketing, gosto de atender as pessoas, então a gente trouxe a nossa casinha para cá. Eu sei estaria em cheio, viu? Não, eu gosto muito aqui, você sabe. Obrigada. E me diz uma coisa, qual que é o Dog que é mais pedido? As pessoas procuram como, elas falam na internet, que eu vejo que os coxos têm uma boa repercussão. A gente sempre pensa bem na hora de responder sobre os que saem mais, porque os dogs que a gente faz, eles são muito diferentes um do outro, bem diferentes mesmo. Cada um tem a sua pegada. Cada um, às vezes, chega aqui e encontra o seu predileto, né? Mas o nosso tradicional, ele tem uma saída legal, ele é um... Nosso dog é um pouquinho diferente, então ele, por ser o mais tradicional, é aquele primeiro passo aqui, para conhecer um dog diferente e tudo mais. O Crispy é um dog com coisas gostosas, cheia, beijo, tudo de bom. E da onde surgem as ideias de fazer as invenções, de misturar sabores, que são muito boas. A gente pesquisa muito, a gente estuda bastante os ingredientes, a gente faz questão de conhecer cada um deles ali, para fazer uma junção legal. E, às vezes, é assim, o que eu comeria hoje, um hot dog, assim, aí vamos testar? Vamos. Aquela coisa que pegar, que vem na mente e montar. É, foi numa dessas, assim, que, de repente, surgiu de Páscoa, que a gente fez um chocolate, bacon, cogumelo, ele é um dog bem diferente. Muita gente fica, às vezes, com um pouco de receio, não sei lá, que vem o chá, o cacau. Mas dá super certo, sempre. E os docinhos, né? Os do cháfes. É muito bom. Vocês estão com o especial do que eu, que eu esqueci o nome. Um docinho, ele chama Life is Good, ele é um docinho que vai, um pedaço de brownie, com macadamia, um pedaço de cookie dough, que ela é basicamente massa de cookie crua, né? Eles come bastante nos Estados Unidos e tal. Caramelo, caseiro, marshmallow caseiro, tostado. Experimentem, porque é uma delícia. E vocês têm alguma referência? Vocês estão sempre buscando opções? Ou, sei lá, um país, ou é... É difícil, é difícil, citar uma referência. Vocês sempre buscam várias. Então, porque, às vezes, aqui, a gente não é americano, não é alemão, não é brasileiro, e é um tempo para tudo isso, é latino. A gente tenta juntar um pouco de todos os dogs. Cada país come o seu hot dog e a sua maneira. Aqui no Brasil mesmo, cada região tem o seu hot dog. E muita gente... É curioso falar, porque muita gente acha estranho quando o palista coloca purê de batata no dog, né? É, o purê é uma questão complexa aqui. 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 Os dogs vegetais são muito carinhos também. Então, vale a pena visitar que o lugar é lindo, a comida é muito boa. Então, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha para a gente, se inscreva aqui no canal aqui embaixo. Siga a gente em todas as discussões e curte a página do pôs. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Um beijo aqui dentro. Olha, pastel. Olha o pinto. Você almoçou? Você almoçou? Não, não. Então é isso. A gente vai gravar os animais. Todos felizes e contentes. A Letícia veio junto hoje. Eu vou falar animalzinho. Então, vamos lá. Vamos botar as prendas e prendas. Isso, não é isso. Olha o papo. Não, 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 não.